CAPÍTULO 422, DIN MU TRADUÇÃO, GP REVISÃO, REIS ALQUECE, GP No bazar, os preços mais altos continuaram a ecoar. Afinal de contas, as três artes marciais que Lin Doe exibia eram bastante pudarussas. Em particular, o corpo do grande corpo do sol do trovão deixou várias pessoas na multidão salivando. No entanto, seu alto preço de 10 mil pílulas nirvana fez com que alguns deles recuassem. Os primeiros a serem vendidos foram a palma demoníaca do vento gelado e o grande celo divisor do oceano desolado. O primeiro foi vendido com sucesso por 5 mil pílulas nirvana, enquanto o último foi vendido por 6 pílulas nirvana. Todos juntos, foram 11 mil pílulas nirvana. Esse fato fez com que Lin Doe engolisse secretamente. Parece que as artes marciais da manifestação eram bastante procuradas aqui. Lin Doe esticou a mão e jogou o tubo incandescente do grande celo divisor do oceano desolado para o licitante final. Quando aquele tubo incandescente voou pelo céu, vagamente, parecia que o ar estava diretamente se rasgando. Em seguida, o licitante se agarrou diretamente a ele. O poderoso impacto que ele recebeu fez com que seu corpo tremisse violentamente. Imediatamente, a expressão facial daquele homem mudou, enquanto seus olhos originalmente cintilantes furtivamente escureceram. Após um ligeiro momento de hesitação, ele pegou um saco que Ankun e a jogou para Lin Doe. Depois que ele recebeu o saco que Ankun, Lin Doe casualmente olhou para ela antes de finalmente acenar com a cabeça. As regras aqui eram bastante embaçadas e a força reina suprema. Portanto, ele estava claramente ciente de que o companheiro anterior deve ter tido más intenções em relação a ele. Se Lin Doe não usasse esse método para chocá-lo secretamente, esse sujeito não teria pago tão facilmente com suas pílulas nirvana. Depois que ele vendeu o grande celo divisor do oceano desolado, apenas o grande corpo do sol do trovão permaneceu. No entanto, devido ao seu preço exorbitante, por um momento, não havia ninguém que ousasse lhe citar. No entanto, a julgar pelas expressões fervorosas nos olhos da multidão, Lin Doe sabia claramente que muitos deles estavam interessados nela. Todo mundo, meu grande corpo do sol do trovão é dividido em três estágios, corpo do trovão de bronze, corpo do trovão de Jade e grande corpo do sol do trovão. Se você conseguir alcançar o estágio mais alto, entre os praticantes no mesmo nível de cultivo, nenhum de seus corpos físicos pode ser igual ao seu. Dez mil pílulas nirvana não é um preço caro. Se algum de vocês estiver interessado, sinta-se à vontade para fazer uma oferta. As palavras casuais de Lin Doe a ricochetearão pelo bazar. Haha, estou bastante interessado nessas artes marciais físicas. Mesmo que não seja barato, acredito que vale a pena o preço. Nesse caso, deixe-me assumir a liderança. 11 mil pílulas nirvana Depois que Lin Doe falou, uma risada finalmente soou. Lin Doe seguiu aquela voz apenas para ver que nos bancos da frente havia um homem de camisa azul sorrindo para ele. Lin Doe olhou para aquele homem de camisa azul. Das pudarussas ondas de choque que corriam por seu corpo, ele era evidentemente um praticante a meio passo do estágio nirvana. No entanto, o que causou choque em Lin Doe foi que depois que o homem de camisa azul falou, houve alguns olhares simpáticos em direção a ele. Esse homem deveria ser chamado de Raixa do Império Railing e ele tem uma reputação bastante renomada na cidade Yang. Mais importante ainda, é reputado que ele dificilmente paga pelo que ele compra. Muitas vezes, ele espera que os outros o deem a ele. A expressão de Moling mudou suavemente quando ele sussurrou para Lin Doe. Quando ele ouviu suas palavras, a expressão de Lin Doe não mudou e havia apenas um sorriso frio fluindo em seus olhos. Ele não se importava com o quão renomado aquele sujeito era na cidade Yang. Se ele realmente quisesse se aproveitar dele, ele faria com que ele entendesse que o que ele estaria mordendo não seria uma carne macia, mas sim uma placa dura de aço. Ré, mesmo que o corpo do aço celestial do meu Império do Aço não perca para o grande corpo do sol do trovão, eu ainda gostaria de aprender ela. Doze mil pílulas nirvana. Assim quando o sorriso frio brilhou nos olhos de Lin Doe, de repente um homem musculoso e bronzeado lançou uma risada estranha antes de falar. Havia um brilho metálico ondulado em seu corpo e ele parecia extremamente resistente, como uma placa de aço. Quando ele ouviu as palavras do homem bronzeado e musculoso, aquele homem de camisa azul franziu as sobrancelhas. Prontamente, ele escolheu ignorá-lo antes de se virar para Lin Doe e perguntou casualmente, para quem você quer vender. Mesmo que ele falasse casualmente, fracamente, alguém podia sentir uma sensação gelada emergindo e havia uma sugestão de intimidação por trás de suas palavras. Quando ouviram as palavras daquele homem com camisa azul, o bazar se acalmou. Então, houve ainda mais olhares simpáticos em direção a Lin Doe. Ele estava preso entre dois grandes impérios e independentemente de para quem ele vendisse, ele acabaria ofendendo um deles. É claro que Lin Doe preferiu ignorar aqueles olhares simpáticos e foi como se não conseguisse detectar a intenção oculta por trás das palavras de Raichá. Sua voz estava calma quando ele disse, eu vou vender para o maior lance. Depois que Lin Doe falou, muitas pessoas ficaram atônitas, antes de sacudirem a cabeça secretamente. Esse sujeito era simplesmente ignorante demais e ele realmente acreditava que este era um leilão justo como nas casas de leilões. Raichá, parece que ele não tem medo de você. Quando ele ouviu a resposta de Lin Doe, os olhos do homem bronzeado e musculoso brilhavam antes dele rir de todo o coração. Membros de outros impérios também olhavam inquisitivamente para essa cena. Normalmente, dificilmente alguém ousaria desrespeitar Raichá. No entanto, ele nunca esperou que esse novo sujeito fosse realmente tão rude. O rosto de Raichá estava calmo enquanto ele se apoiava na cadeira de pedra e era como se não tivesse ouvido a resposta de Lin Doe. Em vez disso, ele casualmente disse, você perdeu uma chance de fazer uma fortuna decente. Eu vou dar-lhe mil pílulas nirvana agora. Entregue suas artes marciais. Parece que hoje não há ninguém disposto a comprar minhas artes marciais de fortalecimento corporal. Nesse caso, é hora de eu ir. Lin Doe sorriu antes de virar a palma da mão. Então, esse tubo incandescente desapareceu imediatamente. Com relação às palavras de Raichá, ele escolheu ignorá-lo completamente. Quando ele viu as ações de Lin Doe, o corpo de Raichá gradualmente se inclinou para frente, enquanto um brilho frio e venenoso fluía em seus olhos. Espere! No entanto, assim que Raichá se levantou, outra voz soou de repente. Então, a atenção da multidão mudou antes de se virarem para olhar para um homem vestido de vestes brancas. Jin Mu! Você está interessado nessas artes marciais físicas também? Quando ele viu aquele homem vestido com roupas brancas, as sobrancelhas de Raichá se franziram enquanto ele falava. Ha ha, eu não estou interessado nas artes marciais que melhoram o corpo. Pelo contrário, estou interessado nessa pessoa. Depois que Jin Mu casualmente riu, sua atenção lentamente se concentrou no corpo de Lin Doe antes que ele dissesse, já que você pode vir aqui, parece que você deve ter matado todos que eu mandei atrás de você. No entanto, devo admitir que você tem coragem. Depois de matar meus membros do Império da Luz Sagrada, você realmente se atreve a aparecer na minha frente. Você acredita que eu não posso te reconhecer? No entanto, você é simplesmente muito ganancioso. Mesmo que você tenha limpado o selo de energia mental no meu elefante branco de Jade, você é incapaz de limpar completamente sua vibração. Uá! Quando ouviram as palavras de Jin Mu, várias pessoas ao redor ficaram perplexas com Lin Doe. Evidentemente, eles não esperavam que ele realmente ousasse matar membros do Império da Luz Sagrada. Afinal, todos na cidade Yang sabiam que Jin Mu era um homem vingativo. Portanto, parece que Lin Doe provavelmente encontraria sua morte hoje. Haha, interessante. Parece que esse garoto tem bolas de aço, Raixa também ficou atordoado, antes de rir suavemente, nesse caso, vou deixar o irmão Jin Mu lidar com esse problema. Depois que você terminar com ele, eu vou comprar as artes marciais físicas de você por 10 mil pílulas Nirvana. Na opinião de Raixa, Lin Doe estava apenas no estágio avançado da manifestações e ele poderia facilmente matá-lo com uma mão. Além disso, com base em seu status, Lin Doe deveria dar graças aos deuses que ele estava disposto a comprar dele. No entanto, ele nunca esperou que Lin Doe fosse tão rude com ele e isso era inaceitável. No entanto, no que diz respeito aos olhares da multidão, bem como as palavras de Jin Mu, Lin Doe optou por ignorá-los. Depois que ele guardou seu tubo brilhante, ele levantou a cabeça e olhou para Jin Mu antes de dizer, aqueles bastardos que dependem de números para intimidar os outros estão melhor mortos. Se não, se eles ficassem ao seu redor, provavelmente causariam problemas para você. Mesmo que eles sejam inúteis, não cabe a você decidir. Jin Mu casualmente riu antes de dizer, que tal você se matar? Se não, se você acabar em minhas mãos, sofrerá um destino pior que a morte. Eu realmente me pergunto de onde vem sua confiança. É porque você está a meio passo do estágio nirvana. Lin Doe balançou a cabeça. Parece que os membros deste grande império eram todos extremamente eragantes. Eu lhe dei uma oportunidade, mas você escolheu não valorizá-la. Jin Mu olhou para Lin Doe. Momentos depois, o sorriso em seu rosto diminuiu gradualmente. Depois disso, ele se levantou lentamente, antes de suspirar suavemente. Então, seu corpo tremeu suavemente, antes que uma aura formidável como um furacão instantaneamente saísse de seu corpo e envolvesse todo o bazar. Quando eles viram essa cena, todos perto de Lin Doe imediatamente recuarão e abriram um grande círculo ao redor dele. Enquanto isso, havia ainda mais olhares simpáticos em direção a Lin Doe. Aquele sujeito estava apenas tentando leiloar seus itens, mas ainda assim se metia em confusão. Ele foi verdadeiramente infeliz. Aquele sujeito estava apenas tentando leiloar seus itens, mas ainda assim se metia em confusão.